Deus responde orações de uma infinidade de maneiras. Simplificando, Deus é soberano e sua autoridade e poder são inquestionáveis. Dito isto, a Bíblia demonstra uma infinidade de maneiras pelas quais Deus responde as orações, e uma delas é por meio de mensageiros angelicais. Há inúmeros exemplos na Bíblia em que homens e mulheres de Deus, em tempos de crise, tiveram suas orações respondidas por Deus através de meios angelicais. É por isso que a Bíblia descreve os anjos em Hebreus 1.14 como Espíritos ministradores enviados para servir aos que herdarão a salvação. E o Salmo 90 e 1.11 diz que Ele ordenará aos seus anjos que guardem você em todos os seus caminhos. Um exemplo disso é quando o anjo enviado do céu visitou Daniel no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Não tenha medo, Daniel. Então Miguel, um dos principais príncipes, Esses dois versículos demonstram claramente que orar ao nosso Pai no céu pode fazer com que anjos sejam enviados para nos ajudar em nossa situação e em nossos momentos de necessidade. Irmãos, quero simplesmente encorajar alguns de vocês que passaram por anos de problemas, anos de desafios. Alguns de vocês que estão me ouvindo agora estão passando por ou já passaram por rompimentos, traições, divórcios, mortes, desespero, trauma e a pior dor, tristeza e calamidade. A Bíblia nos diz o que fazer em tempos de dificuldade. Algum de vocês está passando por dificuldades? Que ore! Se eu disser isso de novo, talvez alguém me ouça. Você está em apuros? Você foi quebrado por um divórcio? Você foi derrubado por um relatório médico? Você ficou desapontado? Você perdeu um ente querido? Você está em apuros? Você perdeu a esperança? A dificuldade está por toda a volta? Ore! Em qualquer situação em que você se encontre, ore. Olhe para cima. Quando as coisas derem errado, ore para sair. Quando os inimigos estiverem atrás de você, ore para sair. Quando você estiver em angústia, ele diz em sua palavra. Clame a mim e eu o responderei. Seu Pai no céu está literalmente sentado na beirada de sua cadeira, rodeado por um número inumerável de anjos, com os recursos do céu e da terra na ponta de seus dedos, esperando e pronto para vir e ajudá-lo, para vir intervir em sua situação. Mas você não ora. O Senhor seu Deus está pronto para alimentá-lo na frente de seus inimigos, para fazer deles o seu escabelo. Ele está pronto para livrá-lo da angústia que você está enfrentando. Mas não pedimos. A Bíblia diz, Você não tem porque não pede. Não limite Deus. Não limite Deus pela sua situação. Eu sei que parece impossível. Eu sei que parece que as chances estão contra você. Eu sei que olhando para Ele de um ponto de vista lógico não há saída. Não limite Deus à compreensão humana. Deus é maior que a sua verdade. Deus é maior que o seu problema. Ele é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que você pode pedir ou pensar. Efésios 3.20 Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é um Deus que, se sofrendo em uma sala e sofrendo em sua natureza, não tem um comitê nem um conselho. O inimigo fará tudo ao seu alcance para garantir que ele impeça sua vida de oração. Ele fará isso fazendo você estar ocupado demais para orar, criando distrações para garantir que você não ore. No entanto, uma das principais maneiras pelas quais o inimigo dificulta sua vida de oração é por meio do espírito de condenação, colocando pensamentos em sua mente para condená-lo. Lembre-se de João 3.17 Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Sua mente é a batalha e o inimigo jogará pensamentos em sua mente para dizer que Deus não ouvirá suas orações porque você fez isso. Deus não ajudará alguém que fez isso. O inimigo continuará atacando sua mente, tentando sufocar sua vida de oração. O coração dos filhos de Deus deve estar confiante na capacidade de orar por aqueles que precisam de um avanço, orar por suas situações. Como filhos de Deus, precisamos chegar ao ponto em que estamos seguros do amor de Deus. A Bíblia diz, Pois estou convencido de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode impedir Deus de amá-lo. Este versículo literalmente significa que se todos os anjos e todos os principados e todos os poderes do universo fossem reunidos e fossem a Deus e dissessem, Pare de amá-lo, pare de amá-la, Deus não o faria. Nada pode separar você do amor de Deus. Seu relacionamento com Deus não depende do seu desempenho. O seu relacionamento com Deus depende do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Independentemente do que você tenha feito, independentemente de suas falhas passadas, independentemente de suas culpas passadas, Mateus 11, 28 diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é um convite aberto a todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos. Embora em apuros, o Senhor Deus Todo-Poderoso disse, Venham a mim, e Ele lhes dará descanso. No entanto, preciso deixar um aviso. O amor de Deus não é um passe livre para viver uma vida de pecado, mas deve encorajá-lo a viver uma vida que glorifique ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A cada dia, devemos nos esforçar mais e mais para ser como Cristo. E o que Jesus fez em todos os momentos? Mais e mais vezes, você vê na Bíblia que Ele se retirava para orar, ficava horas e horas e horas orando, buscando o Seu Pai Celestial. O objetivo do cristianismo, a principal meta de ser um filho de Deus, é ser mais e mais como Jesus Cristo. Mais e mais vezes, o vimos indo orar, e seus irmãos e irmãs em Cristo deveriam orar. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Dalila cortou o cabelo de Sansão, e os filisteus vieram e capturaram Sansão. Ele sofreu coisas terríveis, sendo prisioneiro dos filisteus. Juízes 16, 28 diz, Então Sansão orou. Então Sansão orou ao Senhor Soberano Deus. Lembre-se de mim, Deus, peço-lhe. Por favor, Deus, fortaleça-me apenas mais uma vez, e deixe-me com um golpe me vingar dos filisteus pelos meus dois olhos. Sansão estava em apuros. Sansão estava em apuros, e ele fez o que as pessoas devem fazer quando estão em apuros. Ele orou ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e Deus lhe deu força. Pare de chorar sobre sua situação. Pare de sentir pena de si mesmo sobre sua situação. Ore e ore ao Senhor Deus Todo-Poderoso para lhe dar força. Se você soubesse o quão importante sua vida de oração é para sua vida natural, você não seria tão negligente hoje. A sua abordagem para algumas das coisas que você está passando não é natural, e foi enviada contra você. Sua vida de oração não é um jogo, e alguns de vocês podem perguntar, O que é oração, amigo? Oração é estar já lá no céu, diante do trono de Deus, falando diretamente com aquele que fez o céu e a terra. Portanto, que possamos nos lembrar sempre da poderosa ferramenta que é a oração, um vínculo direto com o Criador do Universo. Que possamos encontrar força e conforto na certeza de que Deus ouve nossas súplicas e responde de maneiras além da nossa compreensão. Que possamos perseverar na fé, confiando no amor infinito de Deus, e buscando cada vez mais nos assemelharmos a Jesus Cristo em nossa vida de oração. Que a oração seja não apenas um hábito, mas um estilo de vida que nos mantenha conectados à fonte de toda graça e poder. O que é oração?